O Negócio é Esporte. Um bate-papo sobre o marketing esportivo. Olá, eu sou Alexandre Caralta e no Negócio é Esporte dessa semana a gente conversou com o secretário nacional de futebol, Toninho Nascimento. O executivo do Ministério do Esporte falou como os gestores podem diversificar a receita dos clubes, aumentando, por exemplo, a venda de produtos licenciados. Eu acho que é fundamental nesse momento entender que futebol é um produto e que é preciso você não ficar dependente só de TV e venda de jogador. Venda de jogador já reduziu, receita de TV alguns clubes já conseguiram reduzir. Então é trabalhar o futebol como um negócio e aí a gente vai ter que trabalhar num outro ponto que é a própria estrutura dos clubes. Você não pode ter um dirigente amador sem remuneração, quer dizer, isso é uma discussão talvez para o futuro um pouco sobre a questão, será que alguns clubes não poderiam se tornar empresas? Eu tenho uma certa restrição, mas não. Poderiam se tornar empresas um pouco mais para frente, remunerar com bônus os seus gestores. Você pode ouvir o nosso programa na reprise de sábado às 9 da manhã e acessando a nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte!